Meus amores, olha o que eu tenho aqui na mão. Vai sair um risoto de abóbora, gente. Maravilhoso, fácil de fazer. Você quer vir aprender a fazer comigo essa receita? Top! Já é inscrito no canal? Então deixa aquele like. Quem não é inscrito, já se inscreva. Olha que risoto mais cremoso. Vamos lá? Vamos começar a preparar aqui, gente. Eu ganhei uma abóbora gigante da minha irmã. E aí eu vou fazer uma receita agora de risoto. Eu peguei uma partezinha aqui, ó. Lavei muito bem. E agora eu vou tirar umas lascas pra gente fazer uma saladinha pra acompanhar esse risoto. Gente, essa saladinha de abóbora crua é uma delícia. Com descascador de legumes você vai tirando lascas bem fininhas. É importante tirar bem fininha pra ficar bem gostoso. E vai reservando, colocando em um pratinho, que depois a gente vai temperar. Dá uma enroladinha e vai reservando no prato. Fica fantástica essa saladinha. Aqui agora a gente vai cortar 300 gramas de abóboras que a gente vai assar, tá? Então a gente corta em pedaços. Não precisa ser em pedaços muito finos. Coloca numa assadeira. E agora você pode pôr alecrim, sal, pimenta, azeite. E leva ao forno a 180 graus, mais ou menos uns 40 minutinhos. Ou até que esteja bem assadinha, tá? É importante ela assar bem, que depois a gente vai pôr no nosso risoto. Então tempere aí o seu gosto. Leva pro forno, deixa assar mais ou menos uns 40 minutinhos. Enquanto a nossa abóbora estiver assando, a gente vai preparar o nosso risoto. Começar a preparar ele aqui. Eu tenho 1,5 litro de caldo de legumes. Eu preparei em casa esse caldo. Já ensinei aqui no canal. Vou deixar o link aqui pra vocês verem como faz. Se você não tem tempo, não quiser fazer esse caldo caseiro, pode usar 2 quinoa de legumes em 1,5 litro de água. Sempre deixa o seu caldo de ladinho, fogo baixinho, sempre bem aquecido, pra gente ir jogando no seu risoto. Então, ó, numa frigideira bem larga, coloquei um fio de azeite, 2 colheres de sopa de manteiga. Vou deixar derreter bem essa manteiga aqui e a panela esquentar bem. Acrescenta uma cebola grande, bem picadinha. Deixa a cebola dar uma murchadinha. Mexendo sempre pra não queimar. Uma colher de pastinha de alho. Se você não tiver essa pastinha, pode ser 2 dentinhos de alho bem picadinhos. Mistura o alho com a cebola aqui e deixa ele dar uma refogada. Gente, risoto é muito bom e muito prático de fazer. Agora a gente vai usar 2 xícaras de arroz arbórico, aquele pra risoto mesmo. Essa receita rende pra 4 pessoas. Se você tiver em 2, põe metade, tá bom? Mexe muito bem o seu arroz aqui na cebola e no alho. Deixa ele refogar muito bem, até ficar bem brilhante e bem refogadinho. Um segredo aqui, a gente tem que pôr 1 copo de vinho branco. Gente, vinho branco seco. É importantíssimo você usar vinho aqui na receita do risoto. Então, 1 copo de vinho branco seco. Coloca, vai mexendo até evaporar todo esse vinho aí. Risoto é assim, a gente vai mexendo, colocando caldo, mexendo, colocando caldo, até ele cozinhar al dente. Uma conchada de caldo, lembrando que seu caldo tem que estar sempre aquecido. E vai mexendo. Quando secar novamente, você põe mais uma conchada do caldo e mexe novamente. Sempre mexendo. Mais mexe, mais cremosinho ele vai ficando. Por isso também é importante a panela baixinha e bem larga, que daí evapora mais fácil. Vai mexendo. Gente, o vinho dá um aroma no risoto fantástico. Nossa abóbora está assadinha, agora a gente vai retirar a casca. E picar em cubos pequenos. A gente vai usar 300 gramas pra pôr no risoto. Tira mais um pedaço aqui. O nosso arroz já deu uma boa cozidinha aqui, mas ele não está pronto ainda. Pode acrescentar a sua abóbora. E agora você mistura muito bem, ela vai derreter, vai misturar com o arroz e vai ficar fantástico. E vamos colocando o caldo, né, aos pouquinhos. Mexendo a abóbora, colocando o caldo até cozinhar bem o seu arroz. Tá quase cozido, gente. Olha, agora a gente vai acrescentar uma xícara de carne seca. Já está cozidinha, já está de salgada e cozidinha, desfiada, tá? Se você não quiser pôr a carne seca, não precisa, fica uma delícia do mesmo jeito. Mas como eu já tinha a carne seca cozida aqui, eu vou colocar porque eu acho que super combina. Então vai uma xícara de carne seca cozida e desfiada. Continua misturando que o nosso arroz ainda não está pronto. E vai colocando o caldo. Fogo sempre médio pra baixo, pra cozinhar completamente o seu arroz aí e mexendo devagar. Um truque aqui, gente, a gente vai usar 50 gramas de parmesão, que eu acho maravilhoso o parmesão no risoto. Então, 50 gramas de parmesão. Estou usando parmesão fresco, porque aquele do pacotinho eu acho muito forte, então estou usando o fresco. O pulo do gato, a manteiga no final. Nosso arroz já está cozido, gente, já chegou no ponto. Aí você vai colocar 50 gramas de manteiga gelada, picada em cubos, tá? Isso dá uma cremosidade e fica muito gostoso. Só misturar mais um pouquinho. Mais uma conchadinha de caldo aqui, pra ficar mais cremosinho. Uma mexidinha e está pronto o nosso risoto, gente. Olha isso. E o cheiro. Prontinho, gente. Agora vamos temperar a nossa saladinha aqui. Lembra aquela saladinha, as fatias finas que a gente tirou da abóbora no início? Agora a gente coloca sal, pimenta. Esse temperinho aqui chama lemopiper, é limão com pimenta, é uma delícia. A gente encontra em casas naturais. Eu acho que super combina com salada. Azeite a gosto. E aqui você pode pôr vinagre branco ou o suco de um limão, tá? Uma colher ou duas aí é o suficiente. Só misturar muito bem e servir com o seu risoto. Risoto pronto, gente. Vamos ver como ficou. Por aqui no prato, ó. Ele é muito cremoso. E aí daqui, ó, você pode pôr umas sementinhas de abóbora. Um parmesãozinho, se gostar. E isso aqui é um tchan, né amor? Carpaccio de abóbora. Mora, eu gostei disso. É, né? Tipo uma saladinha. É muito bom. Vamos ver como ficou. Gente, risoto assim no friozinho é tudo de bom, né? Também quente. Gente, maravilhoso. Você tem que fazer na sua casa. É uma delícia e fácil de fazer. Beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau. Hum, que delícia, amor. Tchau. 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 Tchau.